Uma ideia na cabeça e um celular na mão. É mais ou menos dessa forma que o cineasta Frank Mora acaba de finalizar um filme. Charlotte SP é o primeiro longa nacional totalmente gravado em um smartphone. O trabalho levou um ano e meio para ficar pronto e teve um orçamento até bem modesto, assim se a gente pensar no cinema, 80 mil reais. Linda, nascida em berço esplêndido, nunca encarou a pauliceia desvairada como sua terra. Vive num mundo sem identidade, com suas raízes ficadas no aeroporto. Está desesperada por algo que deve, sentindo sua vida rica e vazia. E a gente está em uma das locações usadas para filmagem desse longa. E aí? E aí, pessoal? Vamos entrar aí? É o cenário que mais foi usado no longa. Exatamente. Aqui, lá, ali, todo lugar. Usamos cada centímetro dessa locação aqui, que também é minha casa. E como é que é feita essa captação? Então, a captação é feita exclusivamente do celular, né? Eu tenho um celular, um iPhone, e tenho aqui uma espécie de um estojo adaptador, que vem com uma lente, duas lentes Teles. Ele fica quase uma semi-grande angular, entendeu? E uso também um aplicativo chamado Filmic Pro. E ele te dá todos os presets de luz, de cinema, para fazer um filme mesmo, né? O arco dramático da história, ele se mistura um pouco com a minha vida e da Fernanda, assim, né? Que é uma ex-modela que volta de Londres e decide ser atriz. E aí, para ela se inserir nesse universo, ela procurou um amigo dela. E a gente usou um pouco da nossa história. E é um olhar que a personagem Charlotte SP passou a ter de São Paulo, que ela sempre estava aqui de passagem. E aí, ela começou a olhar São Paulo de uma outra maneira que ela nunca viu. Gente, esse aqui é meu amigo Marcelo, cineasta. Marcelo Scorsese. Isso, Scorsese. Agora, a gente estava falando aqui de áudio, né? Eu imagino que vocês tiveram dificuldades no sentido de captação com o celular. Como é que era isso? A gente captou com o som direto do próprio fone, próprio telefone. Eu usei um microfone que eu acabei eliminando no meio do percurso, porque estava dando muito mais problema do que solução. Porque tinha umas interferências. Eu que não acreditei quando eu disse o nome na TV. Legal, né? Agora, aqui foi onde aconteceu a cena do forró da laje. Exatamente. Que a Charlotte SP, ela estava numa festa de high society. Ela se entendia e vem para a festa do Scorsese, que é onde a festa aconteceu de verdade, entendeu? E teve muita gente que foi convidada para uma festa e chegou aqui e não sabia, mas fazia a parte da cena do filme. É, exatamente, né? Claro, não sabia, mas eram 100% de amigos e tudo mais, né? Porque também você fala, vai rolar um filme, todo mundo vai ficar, né? E tal. E aí a gente colocou umas coisas, uma luz escondida, uma escada aqui e tal. Eu estou arrumando aqui para ninguém perceber, entendeu? Está passando um filme bem legal no Centro Cultural São Paulo. Um só um convite? Topa? Como é que é fazer um longa de 117 minutos inteiro com o celular? Foi mais uma falta de opção, assim, né? Mas que eu vejo que se tornou mais uma... Tomara que se torne mais uma opção, né? Sim. E que, assim, uma coisa não anula a outra. Acho que você tem que contar uma história. Claro que você tem que se cercar de algumas coisas, um pouco de conhecimento técnico para você também não fazer uma coisa amadora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.